A reabilitação pode ser além de eles, mas podemos esperar. Bem, isso é o que eles tinham, não é um pedaço. O caçador de recompensa está pagando uma quantidade a mais de dinheiro. E hoje, no vídeo, eu vou ensinar para vocês como ganhar essa quantia e como ganhar o máximo de ouro, dinheiro e XP. Então, se você já gostou do assunto, já deixa o like. Primeiramente, você precisa ter a profissão do caçador de recompensa. Você pode estar acessando qualquer cartaz que esteja em qualquer cidade. Tipo, esses murais, esse mural de procurado, pela cidade tem vários. Vamos passar aqui para vocês verem. Olha isso, a gente tem 13 murais. Dois, está vendo? Qualquer um desses aqui que você acessar, tanto jogando PS4 ou Xbox, Você acessa ele com o X aqui pelo Xbox, no PS4 é quadrado. Entrando nessa aba, você vai apertar Triângulo ou Y, que aí você vai para a página de Procurados Lendário. Está escrito ali, Procurados Lendário. Essa semana, galera, está pagando uma porcentagem a mais aí. E eu vou recomendar aqui para vocês, vocês fazerem, para quem tem a prestígio, né? Para quem tem a licença prestígio, fazer um desses três aqui, tá? Eu vou fazer o do Pastor, porque o Pastor, ele, eu estou nível 5 estrelas. 5 estrelas é mira livre, os inimigos não aparecem no radar, né? No minimapa. E ele é apenas um, tá? Aqui no caso desse Procurado, ele também é apenas um, tá? A Carmela, ela é um pouco chatinha, né? Então, eu acho desses aqui, o mais fácil eu acho o Pastor, tá? Se você não tem o prestígio, não liberou esses carinha aqui, mas provavelmente você liberou, Eu recomendo fazer esses três, tá? Usando o método aqui. Ou você pode fazer esse aí daqui também, o Redman Clampson, tá? Que dá bastante dinheiro, ouro e XP. Mas eu vou dar preferência para a nova, para a nova profissão aí, né? A prestígio, caçador de recompensa, prestígio. Então, vamos aqui para o Pastor Virgil e para vocês verem como que faz aí para ganhar uma boa quantidade de dinheiro essa semana. Lembrando, essas missões, elas só respawnam entre 40 e 40 minutos, tá? Então, você faz uma dessa e vai depois fazer as dos cartazes ali, até liberá-la de novo. Tá ok, galera? Então, toda vez que vocês pegarem um cartaz desse, vocês vão fazer agora aqui a dica que eu vou passar. Tamo junto? Pronto, depois da cutscene aí, agora a gente vai aqui passar dicas de habilidade, né? Dicas de carta, porque assim, eles estão fora do radar, a mira é livre. Eu recomendo você ter em primeira mão aqui, olhos da morte. Essa carta serve para marcar, tá? Se você não manja muito de jogar na mira livre, essa carta serve para marcar, tá ok? Uma coisa que eu queria falar aqui também, galera, a gente vai usar a carta de defesa, tá? Carta de defesa, por quê, né? Você sabe por quê. Como a gente não vê os inimigos, a gente acaba aí tomando tiro. Até a gente detectar de onde veio esse tiro, né? A direção, a gente acaba sofrendo dano, tá? Então, duas cartas de defesa, tá? E aqui, ó, eu vou colocar essa aqui, sangue frio. Por que sangue frio? Essa sangue frio, assim que eu mato o inimigo, a minha vida recupera, tá? Após matar o inimigo, você recupera muito mais da vida nos próximos três segundos. Beleza, galera? Então, aqui a gente está com defesa e está com carta de recuperação. Vamos nessa. Vamos falar agora das armas. Olha, eu recomendo armas que tenham luneta, né? O que é luneta? É isso daqui, ó. Tá? Mas pra quem não sabe jogar com a luneta, pode jogar sem. Aqui, eu recomendo a escopeta, a pump action, tá? Ou qualquer outra que você tenha em mãos aí. Que ela vai te ajudar demais. Nesse caso aqui, eu recomendo você ficar com as mousers mesmo. Eu quase nem uso elas. Não vejo tanta necessidade, tá? Então, dicas passadas. Vamos aqui dar uma acelerada pra vocês. E quando a gente chegar no ponto-chave, a gente volta aqui. Lembrando, outra coisa. Galera, toda vez que vocês forem fazer uma missão dessa, não morram. Não morram. Porque quando vocês morrem, vocês perdem uma porcentagem do dinheiro, do ouro e do XP. Quando vocês matam o procurado, às vezes sem querer, isso também acontece. Então, tentem não morrer. Tá? Vamos nessa. A mira é livre, então você vai, mira, ativa e passa pelo inimigo, né? Passou pelo inimigo a mira, vai marcar o X, ó. E é isso. Pegamos aqui o procurado, depois de um tempo. E agora que vem o macete, pra você que quer ganhar mais dinheiro, muita gente já sabe, né? Mas, a dica é, peguei ele a partir de agora. Eu vou marcar no meu relógio ou no meu celular, 30 minutos. A gente ainda precisa ficar 30 minutos com esse infeliz aqui. Então, ah, Mike, mais 30 minutos, o que eu vou ficar fazendo? A primeira dica é, liguem o cronômetro. Durante esses 30 minutos, você pode abrir o mapa do Jean, tá? Eu vou levar esse cara aqui, pra, pra cadeia de Sandeni, tá? E pelo caminho, pelo caminho, a gente vai achar também... Calma aí, deixa eu achar aqui, tô meio perdido aqui, ó, achei. E pelo caminho, a gente vai achar também colecionáveis. O que você pode fazer? Você pode abrir o mapa do Jean, o link vai estar na descrição. E, vamos começar aqui então, já vamos colocar uma marcação de um item do colecionador. Então, como vocês viram ali, a gente, nesses 30 minutos aí, a gente vai ficar, é, catando, procurando colecionáveis. Tá? A gente vai dar preferência aqui, pra itens, como carta, é, plantas, ovos de pássaro. Então, alguma dessas é possível você pegar sem detector e pá. Então, pro tempo passar, né, pra você não ficar muito parado ali, você vai pegar essas cartas, plantas e... E você vai ver que o tempo passa muito mais rápido, tá? Vamos aqui pegar uma planta. Então, eu tô com o mapa aqui do Jean aberto. O tempo já tá passando e eu tô fazendo meus colecionáveis dentro da missão. Então, se você já pegou seus colecionáveis, amanhã faz assim. Deixa pra você pegar os colecionáveis dentro das missões. Lembrando, cada missão que você escolhe é uma região do mapa. Então, simplesmente você vai puxar a missão do lendário. E quando você pegar ele e amarrar, você pode tanto deixar ele na carroça ou no seu cavalo. E aí, você começa a coleta desses itens. E sempre marcando ali no relógio. 30 minutos. Beleza? Pegamos mais uma planta aí. Vocês entenderam como é que funciona? Então, eu vou continuar pegando meus colecionáveis. E eu volto com vocês. Assim que eu tiver concluído aí os 30 minutos. Beleza? Beleza! 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto.